Hora da notícia! Ator turco Jan Yaman retorna a Livorno. Relembra o discurso emocionante do ator turco. Mas antes, eu só peço pra você, e é rapidão, e deixando nesse vídeo aquele like super especial que faz toda a diferença. Também, não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal e ativar o sininho para que você possa receber todas as notificações quando tiver novas notícias. Vamos para a notícia de hoje, então, que saiu no Livorno Today. Jan Yaman em Livorno, o modelo turco na cidade, como parte do evento. Uniformes para doar. Ele estará presente com sua associação dedicada a atividades de caridade em favor das crianças, como parte de um evento organizado pela polícia. Ele se encontrará com os alunos das escolas de Livorno dos Institutos, Fermi de Tietina e Matei de Rosiano, juntamente com outras escolas na cidade. Jan Yaman retorna a Livorno dois anos depois de sua participação no Festival Mascani durante 2021. O ator e modelo turco de 33 anos estará de volta à cidade na quarta-feira, 15 de março, para participar do evento Uniforme para Doações, promovido pelo comissário Roberto Massuzzi, e rosto para incentivar doações de sangue para o Centro de Transfusão de Livorno. A associação Jan Yaman para Crianças estará, portanto, em Livorno, no Teatro Quatro Mori, para continuar as etapas da iniciativa Quebrando os Muros, Tor, evento organizado em colaboração com o patrocínio de Humberto I de Roma, para o Instituto de Neopsiquiatria Infantil, em Via Sabeles. A nomeação para a próxima quarta-feira, 15 de março, é organizada pela polícia em colaboração com a Associação Nacional de Doadores de Polícias Estaduais. Estiveram presentes os alunos das escolas de Livorno, das escolas Fermi de Tietina e Matei de Rosiano, juntamente com outros institutos de Livorno, que o próprio Jan Yaman visitará à tarde. A primeira etapa inaugural do Jan Yaman para Crianças teve como ponto de partida a Policlínica de Roma. No dia 9 de março, o pedido para dedicar um evento para crianças e adolescentes veio diretamente de Jan Yaman em janeiro de 2023 para sua equipe. A revista digital Livorno Today trouxe uma matéria em 2021, quando o Jan esteve lá pela primeira vez, e eu trago para vocês. Jan fez uma declaração bem forte, falando sobre o seu processo na adolescência. Então, vamos à matéria. Jan Yaman, no festival de Mascani, eu vim para Livorno quando tinha 15 anos, ele revelou. Eu costumava torcer pelo amaranto. Em 2004, o ator turco foi enviado para Itália para estudar italiano em uma escola da cidade e foi acolhido por uma família. E ele diz que lá ele aprendeu muito na minha estada aqui. Vamos a trechos mais completos aqui da matéria. A última noite do festival de Mascani, isso em 2001, o evento de verão de Livorno, destinado a recordar o grande compositor de Livorno, foi realizado ontem à noite. Havia sido numa quinta-feira, no dia 16 de setembro. O convidado daquela noite foi Jan Yaman, que testemunhou uma campanha que pretende centrar atenção aos jovens nos valores da tradição e da legalidade. O ator turco, entrevistado por Marco Massock, contou o vínculo especial que une a Livorno. Jan Yaman, na época dessa entrevista, em 2021. Jan falou assim, Esta foi a primeira cidade italiana que conheci, no colégio, em Istambul. Estudei sua língua e minha mãe também, no verão de 2004. Ela me mandou para uma escola em Livorno para aprender melhor. Naquele ano, o Livorno entrou na Série A pela primeira vez após 55 anos, liderados por Protti e Lucarelli. Meus amigos da escola me faziam ouvir o hino do time todos os dias, e eu tentava aprendê-lo. Aos 15 anos, eu adorava jogar futebol. Então, comecei a torcer pelo Livorno. Mas agora, tenho que torcer para Roma. Caso contrário, meus amigos não vão me dar uma folga, brincou o ator na ocasião. Então, é isso, pessoal. Aqui vocês tiveram acesso, então, a dois conteúdos. Uma matéria que saiu no dia de hoje e outra para relembrar, né, quando Jan Yaman esteve presente em 2021. Um beijo grande e a gente se vê em breve com novas notícias. Fui!